Bom dia, meu amor. Dá bom dia, dá bom dia, dá? Dá bom dia? Bom dia. Fala bom dia, pessoal. Bom dia, eu acordei agora. Eu acordei agora. Eu tô mamando um pouquinho. Hum? Hum? Não saca o papai um pouquinho? Vamos. Hum? Esse cabelo é a coisa mais linda, esse cabelo. Esse cabelo tá rebelde. Esse cabelo tá rebelde. Tem que fazer definição. Eita, eita. Aqui no beleza. Tá fazendo beleza também? Papai não aguenta não. Papai não aguenta não. Mais uma beleza? Hum? Quer apertar o nariz do papai? Ele arranhou o nariz do papai todo. O nariz do papai tá todo arranhado. Carlinho, 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 papai. Carlinho, papai. Cadê o carlinho de papai? Hum, meu Deus. O braçom dela, gente. Engolindo. Hum? Engolindo ela. É o café da manhã. Eu tô bebendo o meu gogó. Depois fazer um... Comer um empim com o papai, vamos? Minha paraibinha, se é paraíba, você vai comer um empim com o papai. Se é paraíba, não é paraíba? Se é paraíba? É paraíba, sim. Meu Deus, que coisa mais linda. Ela viu eu colocando no YouTube, né? Aí passando assim, passou ela no... Coidinalda. Ela... Ah, cachorro. Olha assim mesmo, fazendo aquele barulhinho. Eita, eita. Ah, entendi. Como é que faz? Ah, cachorro. Pra lá, cachorro. Cachorro. Eu sei quem é todo mundo da minha família. Eu conheço já as pessoas. O que você quer? Tá bom? Não vou, não? O que você quer? O que você quer? Mamã? Mamã? Não, esse não. Esse daqui. Mamã? Igual a gata. Vem cá. Oh, meu Deus. Tá doido antes? Tchau, tchau. Tchau, tchau.